O que é que está indo aqui? Não é o que está indo, né? O que está indo? tá pego aí rapaziada tá pego aí pegou rapaziada e aí tá chegando tá chegando tá já tão aqui ó vou tentar pegar isso aqui é uma sania vale três ó tá vindo tá aqui ó Música Pouca linha Passou, tem pouca Pouquinha linha, hein Nossa, esse é o de um metro, ó Ó o de um metro Olha se ele vai passar aqui, ó A pateada de um metro aqui, ó Olha a boca Tá aqui, ó De um metro não, esse aí Puta, mano Quebrou a linha Tem um réu aqui, ó Olha rapaziada, ó pipão Aê, cara Tá pego Aê, cara A pipa aqui, ó Aê, 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 ó A reinforça A peryucar aqui na roda de baixo Ó, e cê falou que não tá rapaz Tá aqui, ó Temuh, duretex Pega pra você, Larê Duretex Cheio durex Pipa Tipa mais duretex que tudo mais um família, mais um, nas palas que nós pegamos de manhã, agora esse aqui ó, e agora pegamos esse daí agora, vamos ver aí olha o rapaziada tá pego em, tá com doleque mas tá pego, tá demais, tamo junto damos, pipi aqui ó, pego burchinho burchinho, que que é gredo pipa, tá pego, burchinho tá pego tem nenhum, assim Muxinha tá pego Se inscreva no canal Deixe seu recado E não esqueça o sininho aqui do lado Clary Amaroles Pipa terapia, pipa todo dia Clary Amaroles Certo garoto Sumemos Boa jogada Ai caralho Pegou? Tá uma porra Não é escapa não Não é escapa não Não é escapa não Ah não Juninho pegou Caralho 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 Puta rabiola Rabiola é cheio de cortante Cheio de linha chilena Tá com o réuzinho O rapaziada pegou a gente Tá pego hein Ó A gente mostra aí Ó A gente tá corretora na primeira Aí ó A gente O sininho pegou a nada Aí ó Do Pipas Ó Aí a sininho pegou Ó O Robson O Robson também Conseguiu buscar lá de cima Lá O Betinho e o velho Passou a noite Se liga Passou a noite Se liga Não viu Não viu Eles foram pra lá Eu não entendi É mentira Viu Betinho Olha lá Aí ó Primeiro O Pipa cortou a rabiola Quebrou a rabiola Ó O Robson Jogou lá de cima Lá e trouxe no primeiro réu Vícada Vícada Caralho Você viu Subiu mano É assim ó Eu não consigo jogar assim Vé Não vai Não vai Aí 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 ó Juninho do resgate Em zona norte Ali perinha rapaziada Já se inscreve no canal Resgate ZN Tudo junto Robson Robson falta fazer o canal Cadê o canal? O canal O canal do Júlio Qual é o seu Instagram? Qual é o seu Instagram? Robson Silveira Ai Robson Silveira Vou deixar o meu pé Olha lá rapaziada Comecei lá Resgate ZN também rapaziada Todo mundo junto rapaziada Olha aqui ó Olha aqui ó É rapaziada Tá pego do Mais um seu aí Juninho pegou Tá pego hein Aí lá Tamo junto O Betinho O Betinho O Betinho Tudo desceu A noite Ó A noite do dia A noite Você não viu Betinho Eu falei que é mentira Depois você vai ver lá no canal O Betinho Você viu Betinho Você aí Pela meio devagarzinho Pra ele não Falou O Betinho Tá dando tchau Mas aí tá vendo pipa Ai tá vendo Não viu o bagulho Já era É nóis Alô rapaziada Até o próximo Tamo junto Vai Tati Errou Vai Tati Errou Vai Kreb Errou 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 Vai Kreb Quem pegou Pegou Bebe Pegou Bebe Pegou Já pegou Já pegou Ela pegou Ai pegou Vai Tati, vai Tati. Cuidado Tati, cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, devagar, devagar, devagar. É seu, é seu, devagar. Vai devagar, vai devagar. É seu. Vai devagarzinho, devagarzinho. Isso, isso, devagar, devagar, devagar. Só se vai rasgar o pipa. Devagar. Já tá pego, já tá pego. Isso, garoto. Deixa eu pegar seu réu aqui já. Pera aí, devagar. Devagar, pera aí. Quer ajuda, quer ajuda? Tenta, tenta não rasgar o pipa. Aí. Pega no pipa e puxa. Aí. Joga aí. Olha, mano. De longe. Pega no pipa e puxa. Vem cá, não se nuvem. Ó, Tati, pegou, hein? Tati, chepeira. Ó, o baby tá lá. Tá mudando o seu negócio. Ele tá aqui, ó, baby, aqui, ó. Ele tá aqui. É, louco. O baby é zica, mano. Olha aí, baby. A pipinha veio de longe, baby. Veio da vila, né? Olha aí. Tati pegou, ó. Isso aí, rapaziada. Tati, chepeira. Tá pego, rapaziada. É nóis. É nóis. Bora pro próximo, rapaziada. Aí, Tati, chepeira. Hã? Vai pra cantareira? Tati, chepeira. Vai lá, bárbara. Tati, chepeira. Poxa, na fome, rapaziada. Vai pegar lá, peguei. Aqui, aqui tá aqui. esse réu foi bom esse é show em ó ó que nave show, isso aqui é top que louco ai ó show em nave da hora esse é top, é nóis, tamo junto ó caraca, é nóis é louco ó sete top show, tá pego ai tamo junto ai é nóis rapaziada ai aí ó, é nóis tamo junto rapaziada de seu pai dando lá a gente tá pego rapaziada é nóis, tá pego hein tá pego rapaziada ah 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 foi alto hein mano do raião tem outro enroscado lá é rapaziada tá pego em tá tentou pegar em , tá pego, não tá pego, já foi alto papai, tamo junto rapaziada, nada que nave em montanha, pipa louca olha aí, olha rapaziada tá pego nóis, tá bom rapaziada, eu fui pra cair daqui eu tô na rabela dele tá bom ó peguei peguei no meu Ego! Aê! Um bambu, né? Show, hein? Medo do dia. Começamos bem. Esticadinho, hein? Esticadinho, hein? Show. Dejeitinho, esticadinho, ó. E a rabiela, aquela onde? Passou? Aonde? Aonde? Aqui, ó. É, aquela ali, a rabiela dele? Pegou? A rabiela dele é de plástico. Tá pego, rapaziada? Aí, rapaziada. Tá pego. Aí, ó. Rapaziada aqui, aí. Tá pego junto com a RSGCN. Olha, hein? Olha, gente, com a RSGCN. Um abraço aí a todos aqui, hein? Ah, pego aonde fica aqui na árvore aqui, ó. Tá pego, rapaziada. E aí, saliu. 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 E aí, ó. Tá pego, rapaziada. Tá pego, rapaziada. Tá pego, rapaziada. E aí, ó. A mochinha. A mochinha. Ate pipa. Acaba aí. Tá mochinha, mas dá. Acaba aí. Tá mochinha, mas dá. Estão pegando tudo hoje. Não, só que vem, não. Já voltam tudo, né? Olha. Olha a outra aqui, olha a outra aqui, ó. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Tá mochinha lá na rua. Vai. Vai correndo que eu vou. Vai, 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 vai. Tá ligado aí na câmera? Tá. Vai, 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 vai. Olha esse linho pegou aí, ó. Olha nada que o xerinho pegou. Aí, ó. Tanto de linha, rapaziada. Olha o tanto de linha aí, ó. Deu aqui, ó. É, louco, mano. Que nave da hora. Fica de xepa. Da hora, pipa. Tá vindo lá de trás, lá. Fica da hora, pipa. Ali cê não pega, não, mano. Ali é baixo, aqui é alto. Ali é roxo. Olha isso aí. Tô louco, hein. Fica da hora. É bonitão, pipa, mano. Só que tá meio rasgadinha, mas tá. Olha isso aí. Top. Tá, velho. Show. É, não. Show, não. Tá pegou, rapaziada. Linho pegou. Não é nada, rapaziada. Estamos juntos. Rapaziada pegou aqui. Está man voice. Põe muita luz, quente. Estou r�iz, quente. Vai. Vá. Vá. Veja, né? Vá. Ó strong. Fá. Vá. 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 Peguei, peguei, Xavê Ta aqui, ta aqui, ta aqui Xavê Abaixa Xavê, abaixa ele, abaixa ele, vou descarregar aqui, abaixa, ta descarregado, abaixa Ta descarregado Xavê, aqui ó Ta descarregado, vai, ta solta, ta solta, ta solta aqui, vai Pera aí, pera aí, vou queimar meu réu, pera aí, pera, pera, vou queimar o réu, pera Vai dar roda feira, ó Cara, já passou vários, velho Uuuuuh Ca e ali é chá, eu bando Hã? Deboa chá, te doa Fico é o que? Não tem nome nenhum. Fimim? Sarinho nem nada. Já tá? Já tá no meu YouTube lá mano? Já tá já, já tá no meu canal. Tá na hora. Vem cara, como é que é? O Juliano falou, o Juliano falou. Agora pessoal, agora. Amanhã, já tá amanhã. A linha é pequena. Acha a linha aqui ó. Caca pai. Ai, tem a mão. Opa, 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 opa. Ó o meu, ó o meu, tá no meu. Ó o meu, ó o meu. Aí ó. Ó. Aí ó. Tem todo mundo no réu aqui? Ó o meu. Então eu, você e ele. É, pega essa dividência no meio. Nossa, eu puxei bem a linha ali. Vi a linha na cara dele. Pô, tinha catado na linha. Eu puxei na linha. Yeah. Puxei na linha, bem na hora. Nossa, era pra me puxar primeiro. Caralho. Caralho, você dá um cavalo. Você tinha que ir atrás da hora. A linha cara. Eu não sei.